A gente começa o programa de hoje com um trabalho diferenciado de um adestrador que tem se destacado aqui na cidade. Aproveitamos também para conhecer um novo espaço para cães de Brasília, o Parcão no Lago Norte. Olha só! O Parcão do Lago Norte foi pensado por pessoas que estudam o comportamento animal, também por ONGs que trabalham com direitos dos animais, Secretaria de Meio Ambiente e Administração do Lago Norte. Ele foi feito para garantir o bem-estar dos animais, a convivência e o pleno desenvolvimento. Muitas pessoas pensam no adestramento só depois que surge um problema, mas esse trabalho deve ser iniciado antes, não é mesmo? Exatamente. Melhor você educar um filhote do que corrigir um problema de um cão adulto. Geralmente a partir dos 35, 40 dias, o filhote já pode aprender comandos básicos, como sentar, deitar, fazer necessidade no lugar certo. E enquanto ele toma as primeiras vacinas ainda dentro de casa, o desejável é que ele conheça o máximo de pessoas possível. Inclusive nos Estados Unidos, as associações de médicos veterinários recomendam isso. No Brasil, infelizmente, ainda existem muitos casos de médicos veterinários que aconselham o filhote só ter contato depois que toma todas as vacinas. Mas se for comparar com uma criança, por exemplo, uma criança só depois dos 5 anos que já tomou todas as vacinas. Se for ficar com uma criança em casa assim, quando ela sair, ela vai ter um problema de socialização. Corre, 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 vem correndo atrás de mim. Corre, 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 que o cachorro faz assim. Qual método que você utiliza, Vilmar? Eu trabalho com contra-condicionamento. Geralmente, cães fóbicos, reativos e agressivos, eu uso uma metodologia de uma treinadora norte-americana chamada Leslie McDevitt. Só que eu aprendi com a Emma Parsons, que é também treinadora americana. A gente usa um clicker, que é esse marcador de recompensa. E sempre que o cão olha para uma coisa que ele tem fobia, reatividade ou agressividade, eu marco e premio. Então, ele começa a associar uma coisa boa. Por exemplo, ele olhou para uma coisa que ele tem medo, eu clico e dou um petisco, uma coisa gostosa para ele. E aos poucos a gente vai trabalhando. Tem casos também que eu uso uma capivara, aqui na beira do lago, tem essas capivaras já bem velhas, que não correm, que não apresentam nenhum sinal de furtivo, nenhum movimento furtivo. Então, quando o animal olha, eu clico, premio, ele olha de novo, eu vou clicando e premiando, até que ele passa a ver com naturalidade aqui. Depois eu vou transferindo para cães, vou transferindo para cavalos, pessoas, e assim a gente vai desenvolvendo o trabalho. Para finalizar, a gente tem casos de sucesso, como o da Glitter. Conta desse caso para a gente. A Glitter é da Fernanda e do Bruno Stuckers. Quando ela entrou em contato comigo, ela é um caso bastante especial, porque ela não aceitava contato com nenhum outro cão. E assim, por ser um caso bem especial, por quê? Porque a Fernanda, ela havia adotado, ela pegou na rua. Então, o que acontece? Para reabilitar um cão que morou na rua, a gente sabe que tem inúmeros problemas de comportamento, que já foi agredido por pessoas, já tomou paulada, pedrada, que tem uma certa agressividade por posse ou por guarda de recursos, porque tinha que disputar alimento na rua com outros cães. Então, no caso da Glitter mesmo, a gente começou trabalhando com a capivara no condomínio, ali na beira do lago. Sempre que ela olhava, eu fui desensibilizando ela aos poucos. Depois eu fui introduzindo um cão por vez, até que atualmente a gente tem notícia dela, por exemplo, brincando para todos os lados, já aceita criança, aceita contato físico, contato manual de pessoas, está uma maravilha. A gente tem muito carinho pela Glitter, né? Ela vai para lá, ela volta mais carinhosa, mais calma, e ela volta nesse nervosismo que ela tinha, né? De ver o cachorro latir. Então, acho que a gente está sentindo que ela está melhorando bastante. E a gente confia, quando a gente viaja, a gente volta sabendo que ela foi bem tratada, que ela está bem. Então, a gente tem boa confiança no Bilmar. Acho que vale a pena a vocês, quem precisar viajar um pouquinho, descansar um pouco, deixar lá com ele que ela vai voltar um pouquinho melhor. Com certeza, e o trabalho que ele faz, que é de reforço positivo, encaixou exatamente no que eu queria para Glitter, e demorou um mês, um mês e pouquinho, e a gente já começou a ver um resultado muito bacana. Então, é um treinamento que eu recomendo. Se eu tivesse outro cachorro, eu ia começar desde quando eu fosse pequenininho com ele, para ter um desenvolvimento melhor e para o cachorro ser mais feliz e mais tranquilo. A Páprica é uma cachorrinha bastante agressiva. Ela tinha bastante dificuldade com crianças, com coisas em movimento em geral. E eu procurava um método positivo, né, para que eu pudesse sair tranquilamente para passear com ela. E já vejo resultados hoje, já. Em três semanas, a Páprica está aqui no parque, solta, sem coleira, sem nada, tranquila, com crianças, com cachorros, com tudo. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante.